Parará, show do esporte O Brasil acompanha o melhor futebol do mundo Vamos ver o que vai acontecer aí Olha a jogada 12h30 Mudança dos dois times Sai o professor Joaquim, volta o Marcelo, número 11 Marcelo Cesario Segue o jogo Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Marcelo Cesario novamente Tem o Daniel Seravinho e o Max Vai jogar para frente Vamos ver Cabeçada do Júlio César Marcelo Cesario Vai bater o Max João Kleber Deveu esse nome Jogou para esquecer o nome Ele atropela mesmo Também Podemos dizer O carnaval de emoções Jogou para fora e ainda acertou o Max Evandro Mesquita recebe o cartão amarelo Tiro de meta Vamos lá Júlio César Marcelo 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 Número 11 Olha aí Olha aí Vamos lá Vamos lá gente Max O jogo continua Vamos lá gente Olha o lançamento Parou Falta do jogo Em cima do Rodrigo 16 e 13 Jairo Tá valendo Vai para o Pratá Queimando o Mesquita O João Saiu com vale tudo João se estranhou Com o jogador adversário O árbitro Margot Falta do João Em cima do Marcelo Número 11 Tá acabando o primeiro tempo Meu Deus A bola sai Vamos lá Vamos lá Joga a bola O Quintanilha Marques João É vida que segue Tá valendo A chance Evandro Mesquita Evandro Mesquita Jogou do William Oner Falta Do Júlio César O Rodrigo O Rodrigo Tava marcando Evandro Mesquita Ali O que eu quero dizer Olha aqui Pintão travada Falta Falta vai ser cobrada Irmão Irmão do Mesquita João Clever Irmão do Mesquita Bateu o rasteiro João Clever Devendeu Fausto Max É meu amigo William Oner Cai Ricardo Damás Fica revoltado Irmão do Mesquita Também caiu Jogo parado Jogo parado Vamos lá Vai Vai Jogo parado Parado Valta vai ser cobrada Vamos barrer o rinite Vamos barrer o rinite Vamos barrer o rinite Obrigado.